Música A secretária de Estado de Saúde, Simone Papaz, afirmou em coletiva nesta quarta-feira que a compra de 28 ventiladores mecânicos importados em abril deste ano teve como principais objetivos o aumento da capacidade operacional do sistema estadual de saúde e a urgência em salvar vidas Os equipamentos foram adquiridos com uma importadora local, a FJAP e Companhia Limitada na fase em que a rede não supria a demanda da pandemia de Covid-19 e o número de casos era crescente A compra emergencial com dispensa de licitação é amparada na Lei Federal 13.979-2020 que dispõe sobre as providências para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus Não dá para a Secretaria de Estado fazer uma aquisição por uma entrega a posterior de 180 dias Então foram esses os critérios Não houve nenhuma tramitação processual que tenha fugido da regra da legalidade de compra dentro do poder público De acordo com a secretária, em paralelo às investigações abertas pelo Ministério Público Estadual a Controladoria Geral do Estado também apura todo o processo de aquisição e empenho dos respiradores Ainda segundo ela, a empresa fornecedora dos respiradores tem na descrição das atividades econômicas secundárias a de comércio atacadista, de instrumento e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios É do meu interesse, do governo do Estado para que as coisas fiquem transparentes e mais explícitas possíveis Ainda segundo a secretária, entre os critérios que levaram os gestores da secretaria a optar pela importadora estava o prazo de entrega pela urgência com que se necessitava do produto e a falta do equipamento no mercado internacional, já que em março o Ministério da Saúde suspendeu a venda pela indústria nacional de respiradores a outros compradores, que não o próprio governo federal O valor anterior praticado, ele não aconteceu só aqui no Amazonas, não aconteceu só no Brasil Então não houve superfaturamento, isso é um desequilíbrio de mercado Isso é uma decisão de gestor, então quando a gente pensa em valores de equipamento a gente tem que dizer, estou dentro da legalidade, ok, vou assumir o risco, ok Por quê? Porque não dá para esperar, porque não dá para deixar de salvar vidas Obrigado! Obrigado! Obrigado!